E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, olha isso aqui no Twitter, eles postaram um videozinho, eu vou tá botando aqui pra rolar pra vocês aqui ó, é um novo dinossauro galera, deixa no comentário aí, parece que tá vindo algo diferente no jogo aí, vamos voltar aqui no começo aqui galera, eu vou apertar um playzinho aqui ó, e vocês vão ver aí a tela tremendo aí, olha isso daí cara, ele tá passando rapidamente aí ó, ele é um azul, um bagulho meio azul cara, parada estranha da porra aí galera, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos apertar aqui de novo aqui, e vamos ver, não dá pra ver cara, mas o bicho é gigante cara, é grande demais cara, deixa no comentário que dinossauro é esse aí, vocês que entendem alguma coisa aí, deixa aí e passa pro Tubarão galera, agora tem uma outra parada aqui cara, que eles postaram aqui ó, vamos colocar aqui uma traduçãozinha aqui, pra vocês verem aqui ó, o que são essas coisas? partilhem sua opinião nos comentários tá galera, então galera, olha isso aqui cara, deixa no comentário de vocês o que vocês acham, essas duas imagenzinhas aqui, essas duas paradinhas ali, tem um caixotinho aqui no canto, acredito eu que seja alguma área nova, que dê pra vocês chegar e invadir ali, parece que é tipo um chiqueirinho né galera, repara que um tá mais evoluído do que o outro, entendeu, um tá com as cordinhas meio pratas, a madeira meio prata ali, o outro tá, isso mesmo, parece que o de lá de cima lá tá mais evoluído, então galera, deixa no comentário aqui o que vocês acham dessa paradinha aqui tá, e nós vamos pra nossa gameplay tá galera, pro dinossauro ali, vamos que vamos galera, vamos que vamos, caraca abriu, pô graças a Deus, rapaz, olha como nós estamos aí galera, olha como nós estamos aí, vamos ver o que a gente faz galera, vamos ver o que a gente faz aqui, tô com esses itens aqui ó, esse daqui eu peguei de um candão aí que eu rebentei né, eu arrebentei um puta aí, deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver aqui ó, vamos levar, vamos levar alguma coisa aqui galera, vamos levar alguma coisa aqui, vamos levar uma, uma calça, um chapéu e um tênis, tá as paradas aqui ó, vou tudo deixar aqui, tudo eu vou deixar aqui, beleza, show, isso aqui a gente vai levar cara, vamos ver se a gente tem mais uma arma mais top aqui pra gente poder levar galera, uma pá, a pá da 27, vamos botar isso aqui daqui, 19, e o que que a gente tem na mão aqui, um porretão, acho que tá bom galera, acho que tá bom aqui, tem aquela comida ali, entendeu, tem aquela comida ali, vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui pra uma, pra uma farmada aqui tá galera, vocês estão pedindo pra mim na nível 3 cara, eu tô indo na 2 porque na nível 3 tá vindo muito boot, armado com arma de fogo, tá difícil, e o meu objetivo é subir XP tá galera, meu objetivo é subir XP, então vamos pra 2 aqui, vamos botar um correio aqui rapidão, deixa no comentário o que vocês acharam do vídeozinho do mini trailer que eu postei pra vocês, e daquela imagem lá, o que vocês acham que pode ser lá tá galera, deixa no comentário vocês aí, e vamos que vamos galera, uma outra coisa que eu reparei ali, aquela parada que a gente ganha grátis na loja, se a gente não ficar pegando, parece que não enche, não atualiza vamos pegando nem direito aqui vamos por aqui galera, vamos por aqui aquele esqueminha ali, galera, tô cheio de sono tô cheio de sono mesmo, vocês não fazem ideia o quanto eu tô de sono vamos lá, vamos lá, vamos lá no miudinho do sapatinho no miudinho do sapatinho tubarão canta muito galera, tubarão canta demais, vamos lá galera vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar matar todo mundo aqui que tem direito aqui, mesmo esqueminha galera, mesmo esqueminha aí, ó, vamos pegando as paradinhas todinhas aqui na beiradinha se vier aqueles putos lá, a gente tá com o porretão cheio de prego aqui pra cravar neles galera porrete com prego pra cravar neles macete aí por trás deles de boa, beleza então vamos lá, vamos lá pegamos uma frutinha só aqui galera, tem outra fruta aqui ó, já vai ajudar a gente aí já estamos com 6 frutas isso ajuda demais, cadê? não vai vir ninguém correndo atrás da gente opa quer ver? eu vou me abaixar aqui pra matar ele vai vir, caraca, esse daqui é o grandão galera esse daqui é o grandão, não posso tentar matar ele agora não entendeu? ele chama a atenção dos outros aí já deu ruim né aí dá ruim, se chamar a atenção dos outros dá ruim vamos lá é isso aí, depois a gente pega essa frutinha ali galera depois a gente pega essa frutinha ali vamos lá, vamos dar outra volta aí galera vamos dar outra volta aí pra ver se eles aparecem aí um apareceu até agora apareceu um, opa opa, opa, opa corre toma, toma toma e toma cai aí parceiro olha só, tirou isso aqui de dano da gente cara, tirou pouco tirou pouco vamos embora, vamos de novo aqui sem pressa galera sem pressa parece que vem dois ó ah lá, veio o boot ó galera, veio o boot aqui show, arranca ele no meio aí galera arranca ele no meio aí beleza show, quero comer a manga quero comer a manga galera quero comer a manga aqui ó por quê? a manga a manga a gente pega aqui na pista né caraca, pegamos tudo aqui dele aqui ó vamos pegar tudo dele aqui depois a gente vê as outras coisas galera depois a gente vê as outras deixamos ele pelado ali safado vem querer meter bronca com a gente aí galera nível 54 eu tenho jogado pouco tá galera eu tenho jogado pouco vamos lá galera vamos lá diz aí galera deixa no comentário aí quem tá jogando o last day e tá jogando esse jogo aqui galera deixa aí no comentário aí porque que eu tô vendo que a galera tá meio devagar aqui nesse jogo aqui hein não tá acompanhando legal a série não hein a gente consegue pegar essa aqui de longe boa sapeca ele conseguimos desterir cara olha como ele ficou igual uma rama que porra é essa moleque ficou igual uma rama mesmo beleza vamos jogar pra lá essa parada aqui joga esse pano pra cá a mochila ali tá atrapalhando galera a mochila eu não preferi mochila vamos excluir aí ó pega aí show essa parada aqui dá uma paradinha maneira aqui essa parada aqui galera uma abaixadinha aqui já que não vem os verdes não vem a gente vai pegando eles aqui por trás galera vai pegando eles por trás aqui ó show show duas a gente mata eles aí galera impressão minha eles tão dando pouco dano cara estranho tô achando que eles tão dando pouco dano inventário cheio galera inventário cheio beleza vamos ver que a gente caraca que roupa é essa do cara mano come aí show come beleza o cara tá batendo pra cara que tá batendo doído mano o cara bateu doído agora galera o cara bateu doído vamos colocar essa porra fora aqui cara pra comer essa porra pegar essa fruta aqui e comer logo ela galera comer logo ela antes que venha um vamos ver o que ele tem pra gente aí galera não tem nada aqui de bom pra gente assim em termos de de comida galera vou ter que comer essa parada aqui vamos pegar essa lata aqui galera vamos pegar logo essa essas paradas aqui pegar o feijão aqui vamos comer esse feijão aqui que ninguém usa esse feijão beleza 99 vamos jogar essa parada fora rapaz pegar aqui uma cadê cadê não tem vou ter que pegar o colete dele mesmo porque o meu aqui não tem vou me equipar aqui show de bola capacete bota rapaz um bagulho sinistro aqui hein galera umas paradas sinistras aqui pega a corda aí show pedra madeira vou ter que pegar umas paradas aqui galera vamos pegar aqui essas frutas aqui ó pega essas frutas aqui o inventário tá lotado cadê os caixotes galera tem que tá vindo ali ó galera tá vindo um ali pra cuspir na gente beleza mete o pé ai caramba para de cuspir não mete a porrada nele mete a porrada nele isso aí ó mete a porrada show vê os dois logo ali de uma vez galera vê os dois logo de uma vez pega tudo aí deles aí beleza show opa veio outro boot aqui galera caraca galera tá complicado galera os boots tão sinistro aqui galera show hi 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 moleque como que a gente come galera como que a gente come vamos ver se ele tem carne pra gente aí não tem não mano não tem carne pra gente não vamos comer aqui ó beleza 93 eu preciso urgentemente arrumar a porra de um caixote cara pegar logo esse puta aqui por trás daqui ó show beleza deixa ele cair dali deixa ele cair dali tem esse boot aqui ó é rapaz vamos pegar aquele candanga ali por trás ali a gente pega ele a gente pega e faz aquela parada ali de beleza quebrou nossa arma galera quebrou nossa arma mete a pá aqui ó vamos meter a pá neles tem a frutinha aqui pra gente pegar ó tem a frutinha aqui pra gente pegar caraca veio do nada esse tigre aí galera veio do nada pô até que a pá é rápida galera até que a pá é rápida não é ruim não serviram? vamos abaixar ali vamos pegar aquele uma pasada só será que a gente mata? eu acho que mata hein galera mata show de bola e aí ficou bonito ó agora sim a gente consegue um caixotezinho aqui pra gente poder guardar nossas paradas ali e pegar as outras coisas galera ó vamos guardar umas paradas lá vamos guardar isso aqui lá guardar isso aqui lá vamos guardar essa calça lá guardar essa cabecinha parada lá corda tá beleza show de bola aí sim começa a parada aqui vamos pegar logo aquele palhaço por trás aí galera olha a nossa roupa nossa roupa tá top show caiu aí bonito cara vamos pegar aqui do humano aqui galera vamos pegar tudo dele aqui ó vamos pegar tudo dele aqui vamos pegar aqui do do lobo mau também tigre dente de sabre não dá pra pegar vamos jogar no caixote vamos jogar no caixote aqui joga tudo no caixote aí mochila pá 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 joga esse tênis lá né galera joga esse aqui também joga essa parada lá vamos jogar nessas paradas tudo ali ó galera então a mochila a gente não precisa de mochila né galera não precisa de mochila joga esse aí tá batendo na gente ó galera tá batendo na gente show tira dois de vida nossa cara dois de vida nossa aqui beleza beleza vamos caçar geral aqui galera vamos caçar geral aqui depois que eu matar essas porcaria todinha aqui galera eu começo porra peguei tudo que tinha direito ali galera peguei tudo que tinha direito vamos lá pá 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 carretel carretel no lugar do vamos botar essa arma aqui galera vamos precisar dessa arma aqui pode ser que a gente vai precisar dessa arma aqui vamos que o que tem aqui pra gente vamos pegar aqui calça a gente tá sem calça galera tá sem calça coloca a calça aí show de bola o colite a gente vai ficar sem colite caraca tem um montone juntinho galera serviram isso é um monte rapaz mete o pé pra cá mete o pé pra cá vamos pegar aquele que tá ali ó vamos começar aqui em cima aqui ó galera começar aqui em cima aqui ó no miudinho aqui ó cadê pega aí pega porrete pega isso aqui pega isso aqui pega isso aqui pega isso aqui pega o machadinho vamos ver aqui equipar beleza vamos equipar aqui com essa parada aqui depois a gente pega e volta ele nele vamos pegar ele por trás ali capar galera vamos pegar ele por trás capar rapaz o jogo tá difícil hein o jogo tá difícil show pega a frutinha aí ah veio o tigre aqui ó beleza tigre vidente de sabre tomou duas aí já caiu beleza vamos lá vamos lá vamos pegar ele por trás ali galera vamos pegar ele por trás vamos ter que ir matando assim por trás galera porra foda vai ser ali galera aquela meiuca ali tá sinistra aquela ali tá sinistra show rapaz olha como a gente tá matando ele bonito galera tô matando ele bonito opa veio o miudinho veio o miudinho show de bola toma duas aqui já cai ah agora sim a gente vai lendo coisa vamos lendo coisa ali ó show caiu vamos pegar o sabre ali dentro de ah que tem outra aqui cara rapaz tá carne de pescoço a estratégia é essa galera dá uma só neles vamos comer aqui galera vamos comer rapaz não tem parada pra comer não hein galera não tem parada pra comer não vamos pegar aqui opa esse cachote é bonito hein galera esse cachote toma vamos guardar as paradas ali tem que pegar as frutas ali pra comer cara porque tá complicado hein galera tá complicado tem uma câmera ali vamos comer ali ó vamos usar joga essa parada pra lá joga 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 isso aqui pra lá beleza show de bola então vamos galera vamos lá vamos pegar ele ali outra ali por trás ali ó de boa miudinho né galera miudinho mesmo show caraca tem um montão ali galera como é que a gente vai passar por ali cara vai ser difícil colocar pra cá vamos vamos usar aqui pra ficar full ó um veio beleza acho que vai ter que ser assim galera tentar trazer um de cada vez pô pior que veio logo grandão mano toma aí ó hehehe o banco tira 27 de vida dele aí a nossa parada é sinistra e a par aqui bate rápido galera bate rápido bate doído neles eu vi fruta pra cá cara aqui ó tem fruta aqui ó vamos pegar essa fruta aqui cara que porra de inventário cheio é esse cara beleza cadê ficamos com 98 beleza show de bola agora tem espaço pra fruta é galera tão matando geral aqui hein já sei o que eu vou fazer aqui ó já sei o que eu vou fazer aqui vou pegar no miudinho aqui ó vou pegar esse aqui por trás show beleza já destruímos todos eles ali galera destruímos todos eles ali ó pega a mala aqui já abrimos a mala olha esse galera agora a gente pega ali por trás ali aquele ali e aquele ali o grandão aquele grandão ali é sinistro cara show ih moleque aí sim aí sim ficou bonito beleza beleza outra bolsa aqui que a gente não tinha vista ainda galera tem uma bolsa aqui que a gente não tinha vista ainda tem água pra beber tem fruta aqui pra comer joga essa lata fora galera eu tenho que vir aqui porque eu acho que vou ter que me equipar que legal aqui com a luta com aquele candango lá galera ó vamos pegar o chapéu equipar vamos pegar o tênis equipar tá faltando calça calça equipar beleza e a camisa né galera a camisa que tá carne de pescoço mas vamos lá vamos lá pegar aquele grandão por trás lá galera vamos pegar ele por trás e vamos ver como a gente se sai aqui nele que é de 450 galera ó ó beleza vamos por aqui ó humildinho aqui que a gente vai pegar e tirar uma foto dele ó ó show mete o pé e eles chamam os outros galera eles chamam os outros tá vendo eles chamam os outros o bicho é carne de pescoço rapaz e eles só cospem galera vão tentar um se matar um mata o outro e rapaz vem um montão galera come ih moleque que isso cospe neles aí rapaz não vem em cima de mim não galera eu vou sair aqui galera eu vou sair aqui e já volto porque caraca ficou carne de pescoço chama os outros cara impressionante isso cara vamos ver aqui vamos ver como é que a gente faz aqui ó galera vamos ver a nossa roupa aqui pá é esse porrete aqui da 22 vamos colocar essa camisa aqui pelo menos protege um pouquinho né galera pelo menos vamos usar aqui beleza e vamos entrar de novo galera vamos entrar de novo vamos ver qual vai ser que bagulho doido vamos lá vamos lá oi será que eles estão esperando a gente aqui cara sujou a gente bonito né galera sujou bonito a gente cara sujou bonito mesmo vamos ver aí vamos pela beiradinha aqui ó vê se pelo menos mata aqui ó pega a fruta aqui ó pega a fruta aqui pega a fruta aqui que ajuda demais a gente aqui galera ajuda demais as frutas aqui cadê eles? tem quatro ali galera tem quatro ali ó olha isso é o grandão o grandão é o grandão vamos tentar correr aqui galera pra ver se eles cospem nele mesmo tá ó isso aí ó vamos ver vamos ver se eles cospem nele mesmo aqui ó beleza ó show opa caiu na pedra aqui rapaz pior que a gente fica batendo nos obstáculos né galera a gente fica batendo nos obstáculos aí beleza opa eles não tiram a vida deles não vamos lá vamos lá come aí ó rapaz que bagulho doido é esse cara que isso vou meter o pé aqui galera não dá não dá tem cara ele valeu eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí eu vou voltar vou colher os recursos aqui e vou meter o pé valeu tamo junto abração foi valeu